Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pus desfois les aléas font qu'on se separa Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie ses frères Fon se separa, un ami juge pas, il pleuve pas Il repara quand il blesse, on contrôle avec mes chavetas Hey, c'est concreando, mantendo o respeito Somos loucos, loucos com fatos reais, é dizer Não me sinto perdido, apenas confuso Sinto falta dos amigos na hora precisa Procurando os caminhos, caminhando em bosque Tenho saída, que posso caminhar Com o pé no chão, sempre forte Fugindo da morte, fugindo da morte La relation c'est, amigo, amigo Bonne sensation plein, amigo Si mon toi c'est mon Hey, 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 hey Oh, c'est fucking crazy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Carlinhos e ação com batalhão de anjos Viajando pelo mundo afora, pelo mundo afora Carlinhos e ação com batalhão de anjos Viajando pelo mundo afora, pelo mundo afora Carlinhos e ação com batalhão de anjos Viajando pelo mundo afora, pelo mundo afora Carlinhos e ação com batalhão de anjos Viajando pelo mundo afora, pelo mundo afora Al areas que asfora, pelo mundo afora Carlinhos e ação com batalhão de anjos